A economia permitiu a compra de 5 milhões de doses extras da vacina contra difteria, tétano e coqueluche, a aquisição de medicamento para tratamento de HIV em crianças e adolescentes e a incorporação na rede pública de reagentes para o teste da chikungunha e da dengue. O Ministério da Saúde também habilitou 126 novas unidades de pronto atendimento, forneceu 340 novas ambulâncias para a renovação da frota do SAMU em 19 estados e aumentou a oferta de medicamentos na farmácia pública. Toda a economia é reaplicada em mais serviços de saúde. A nossa política é uma política de gestão e agora o objetivo é economizar ainda mais para podermos aplicar recursos na atenção básica que será a prioridade nossa deste ano. Em outra frente de atuação, políticas adotadas pelo Ministério da Saúde resultaram na redução de doenças transmitidas pelo Aedes aegypti. Em janeiro e fevereiro deste ano, o país registrou queda de 91% dos casos de dengue, 79% dos registros de chikungunha e 96% dos casos de zika, comparado ao mesmo período do ano passado. O desafio agora é conter o avanço da febre amarela. Onde existem focos está havendo o controle, o bloqueio através de vacinação, nos pontos onde de fato apresente algum risco. Agora a população tem que entender que onde não há risco, não há necessidade de ocorrer às pós-saúde.